Em torno de 450 profissionais da área da saúde participaram da capacitação realizada durante toda a quinta-feira no auditório da Unidep em Pato Branco. O evento foi proposto pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com o Ministério da Saúde. Está acontecendo um surto muito grande de febre chikungunya no Paraguai, muitos casos acontecendo. No último boletim que o Ministério da Saúde do Paraguai divulgou no site oficial, mais de 12 mil casos confirmados da doença. E a gente sabe que as regiões oeste e sudoeste do estado, há muito fluxo de pessoas que transitam, que vêm do Paraguai, que vão para o Paraguai e acabam vindo para as nossas regiões sudoeste e oeste do estado do Paraná. Então é uma preocupação muito grande da CESA, da Secretaria de Estado de Saúde, em estar formando, capacitando os profissionais das equipes de atenção à saúde, para que eles possam reconhecer sinais e sintomas com brevidade e para que possam então fazer o atendimento adequado desses pacientes que busquem os serviços de saúde. Os 42 municípios que compõem a região sudoeste são divididos entre 8ª Regional de Saúde, micro região de Francisco Beltrão, e 7ª Regional de Saúde, micro região de Pato Branco. Na 8ª Regional, já foram seis notificações da doença. Dois casos continuam sob investigação. Aqui no município de Pato Branco, já foram três casos confirmados da doença e três que seguem em investigação. Pato Branco registrou, inclusive, o primeiro caso autóctone de febre chikungunya no estado do Paraná. A capacitação dos profissionais chega num momento crucial para a região sudoeste. Toda porta adentrada, ou toda rede, ela possa ter uma melhor compreensão sobre a forma diagnóstica, uma vez que é uma patologia não comum na nossa região, e também diagnóstico diferencial, tratamento correto, para que não tenha letalidade, que é o grande bem, e bem como o sofrimento da população. Esse é um momento de absoluta relevância, para a gente preparar as equipes que estão na ponta, na linha de frente, seja nas unidades básicas de saúde, ou nos nossos prontos atendimentos, UPA, hospitais, para suspeitar, né? Suspeitar, tentar identificar e depois fazer o manejo clínico adequado, tratamento adequado para o paciente. A médica infectologista Melissa Falcão, que representa o Ministério da Saúde, foi uma das palestrantes. Ela falou sobre o histórico da febre chikungunya no Brasil. A chikungunya entrou no Brasil em 2014, foram os primeiros casos. Vem se mantendo muito forte na região do Nordeste, tivemos a epidemia no Rio de Janeiro, São Paulo bem localizado na região do Santos, tem a região do Sudeste, Centro-Oeste, que tem alguns casos. E o Paraná sempre foi mais tranquilo, só com casos exportados de chikungunya, não tinha casos transmitidos no próprio local. E essa presença de casos transmitidos dentro do próprio estado foi o que levou à necessidade dessa capacitação, principalmente pela proximidade da região com o Paraguai, que está vivenciando agora uma epidemia de chikungunya. A febre chikungunya causa sintomas muito parecidos com os da dengue. A grande diferença é a dor articular, que costuma persistir por semanas. Febre, dores no corpo, dores articulares, principalmente para a chikungunya, dores articulares, eles devem buscar os serviços de saúde, buscar atendimento médico, para que então possa ser identificado, ser atendido por um profissional e que tenha a conduta correta no tratamento dessas pessoas. A chikungunya é uma doença que pode ser prevenida, especialmente com a eliminação do mosquito Aedes aegypti. A melhor maneira continua sendo a prevenção, controle do Aedes, todo mundo sabe que tem que eliminar os focos de água para que não tenha larvas e que o mosquito não aumente a sua quantidade e também a proteção individual. O uso de repelente nesse momento é muito importante, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, nas crianças, nos adultos, idosos, em toda a população.